A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 24 a 35. Versículos 25, versículos 25 a 35. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que lhe enviou. Eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto como está na Escritura? Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram, Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Caríssimo irmão, caríssima irmã, hoje é domingo, dia do Senhor. E neste domingo a igreja nos oferece esta pérola do Evangelho de São João. para tomarmos consciência de que o sustento para a nossa vida humana e espiritual, para a nossa vida de cristão, se encontra em Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro e único pão do céu. Ele é o sustento para a nossa vida. É nele que nós encontramos a plenitude para a nossa existência, a realização completa de tudo aquilo que buscamos com sinceridade nesta vida. Só nele a vida verdadeira pode ser encontrada. Quem vem a mim não terá mais fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. É a promessa feita por Jesus. Sabemos que mais adiante ele vai indicar-nos o modo como nos alimentarmos do pão da vida na Eucaristia. No entanto, aqui fica bem claro que nele se encontra a vida verdadeira e nós queremos buscá-lo com toda a força de nosso coração. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL